Música Governo aprova a proposta da lei com a criação de código de recuperação de insolvência. A Criação da Código NE O projeto promove o investimento e transforma a modernização da economia nacional. O diploma NE Leandro Ressin Lima, fulano março, resume fundo com a atividade de formação, centro de formação jurídica no Judiciário. Ele apresenta o Rússia Coordenadora Grupo de Trabalho para a Reforma do Sector de Justiça, Lúcio Lobato. O objetivo do Rússia resume fundo com a atividade de formação, centro de formação jurídica no Judiciário. Ato transformação em centro de excelência e de profissionalidade do Sector Judicial. No propõe, ato promove capacitação profissional no domínio belian português ou faz formação escolar na prática nebe-se-halau e a país iranbe-colhe a português, lhe use cooperação com a entidade estrangeira Sira. Agostinho da Costa, Romualdo Neves, Xiamen.